Gente, a empresa responsável pelo helicóptero que desapareceu no litoral de São Paulo no último dia 31, levou a irmã de uma das passageiras e a tia de outra para sobrevoar a região das buscas. A procura pela aeronave chega hoje ao décimo dia. Vamos chamar o Ayrton Salles Jr., que tem todos os detalhes. Ele está acompanhando esse caso desde o comecinho com a gente e agora traz as atualizações de momento. É uma preocupação gigantesca, Salles, porque o tempo vai passando. A gente está entrando no décimo dia e nenhum sinal claro, nenhuma pista objetiva de onde estaria essa aeronave. Boa noite para você. Infelizmente não, né, Casa Grande? Boa noite para você, para quem nos acompanha a partir de agora aqui no SBT News na TV. Além dos parentes dos desaparecidos, a advogada da família também esteve nesse sobrevoo, viu? O grupo saiu do Campo de Marte, aqui na capital paulista, e seguiu até Paraibu, na região do desaparecimento no litoral de São Paulo. Além de sobrevoar essa área, eles também percorreram um trecho já em solo para encontrar com as equipes que atuam nas buscas por terra. Mas ainda não há indícios concretos sobre a localização das pessoas e da aeronave que estão desaparecidas. O helicóptero saiu da capital paulista e seguia para Ilhabela, no litoral norte do estado, quando sumiu dos hadares ao sobrevoar a região da Serra do Mar, na altura de São José dos Campos. Pouco antes de sumir desse radar, uma mensagem e um vídeo foram enviados aos parentes pelos passageiros e também pelo piloto à torre de controle, relatando as más condições do tempo naquele momento e contando que o grupo precisou fazer um pouso forçado pouco tempo antes. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a equipe de inteligência do Departamento de Operações Especiais conseguiu identificar o local onde o helicóptero pousou, viu? A partir das antenas telefônicas, na semana passada, a polícia obteve a autorização da Justiça para quebrar o sigilo e ter acesso à localização do aparelho. Com isso, foi possível identificar onde o celular de uma das pessoas que estava na aeronave emitiu um sinal pela última vez, próximo à represa de Paraibuna. Os aparelhos dos demais tripulantes não foram detectados pelas mesmas antenas. Segundo o Ministério Público Federal, o piloto recebeu mais de 17 autos de infração e chegou a ter a licença cassada em setembro de 2021, mas recuperou essa licença recentemente. Já em 2022, o Ministério Público Federal também recomendou o fim da prestação de serviços das empresas responsáveis por esse helicóptero que acabou sumindo. Para os procuradores, eles atuavam de forma clandestina, um posicionamento então do MPF. O piloto é um dos sócios dessa empresa que compartilha a responsabilidade, ou seja, a propriedade desse helicóptero que segue desaparecido. A aeronave também não possui licença para o serviço de táxi aéreo. Até o momento, as aeronaves da FAB já cumpriram aproximadamente 92 horas de voo nos trabalhos de busca, viu? Os quatro tripulantes e a aeronave, infelizmente, seguem desaparecidos. Casa Grande. O detalhe que eu estava até acompanhando algumas análises feitas por especialistas, Salles, a gente até comentou na redação recentemente, é que nesse ponto que a gente está vendo, a mata é muito fechada, é muito densa. Então, mesmo, vamos supor que o helicóptero tenha feito ali um pouso de emergência, ou até mesmo tenha caído. As árvores são tão juntinhas umas das outras que não teria um clarão ali aberto que pudesse auxiliar a olho nu, até porque o helicóptero é um helicóptero desse modelo que era utilizado. Era um helicóptero pequeno, não muito pesado, então isso acabaria dificultando ainda mais todo esse trabalho de buscas. Vamos torcer para que, claro, o helicóptero seja encontrado e quem sabe com vida que eles tenham tentado sobreviver ali em meio à mata. A gente sempre torce pela melhor possibilidade, mas caso não aconteça isso, caso o desdobramento seja, infelizmente, o pior, mas que pelo menos a família tenha a possibilidade de uma despedida digna. Obrigado pelas informações.